Ainda sendo eu assim nas mãos, para mim Ainda sendo eu assim, desde quando acende E na tempestade sossegar Mas com ele eu sou liberto, para mim e me tomar Onde ele é a sua mão Quando Jesus deu a sua mão Quando Jesus deu a sua mão Para nós, Jesus Você é como um perigo